Sai não, chegue pra cá meu filho, atravesse pra cá Quer vir não? Não dá certo não, sai não E nem eu vou pra aí, homem Epa, Josuel, olha a casa que tu tá construindo, Josuel, como é que tá a situação, rapaz Olha aí Meu Deus do céu, da primeira chuva Olha pessoal, aqui ó Isso aqui é em Coremas, viu? Isso, essa água tá passando no centro da cidade ali embaixo